Olá, noveleiras e noveleiros, em Travessia. Marineide fica emocionada ao ver Karina entrando na escola e disposta a retomar a vida que tinha antes de acreditar no criminoso que se passava por Bruna Schuller. Ari comenta com Gil que acredita que Guerra ou Cidália estejam envolvidos com a morte de Débora. O filho de Núbia falará com Gil sobre o assunto. Tô te falando que rola um interesse nisso. Tô te falando, Guerra tem alguma coisa a ver com a morte dessa mulher, dessa Débora. Ou ele ou a Cidália. Avaliará o golpista. Depois de uma passagem de tempo, Kiara aparece com a barriga de seis meses de gestação, emocionada ao escutar Vera conversando com Júlia sobre o bebê. Vera chegará ao aparte hotel e logo pedirá para sentir a barriga da jovem, sem nem desconfiar que tocará apenas um enchimento. De leve, que me dá agonia, pedirá Julinha. De leve, só um pouquinho. Mexe muito, perguntará a candidata a adoção. Mexe, mentirá a farsante. Queria tanto que mexesse agora, queria tanto sentir ela mexendo, lamentará Vera. A dondoca ainda levará um presente. Eu trouxe uma coisa. Isso aqui é um gravadorzinho. Eu gravei conversando com ela, cantando umas musiquinhas, porque a criança, ainda na barriga, ela escuta tudo que a gente fala. Sente tudo que a gente sente. Eu quero que ela conheça minha voz. Escondida no quarto, Kiara terá um surto ao escutar as palavras da mulher e baterá a porta com força. Ela ainda chorará por ter ouvido sem querer que espera uma menina. E logo após isso, Cidália chega ao prédio de Kiara e observa Júlia, com barriga de grávida, se despedindo de Vera. Será que a farsa vai durar muito tempo? Já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe desta reta final de travessia. E mais, Guida e Guerra reatam o namoro. Ao ouvir a secretária anunciar que Guida está na construtora, a assistente de Guerra estranhará. Disse que tinha uma coisa importante sobre o Moretti. Preferi marcar aqui que lá em casa, justificará o pai de Kiara. Entendi e reagirá Cidália, desconfiada. Entendeu o quê? Não tem nada pra entender. Fiquei curioso. Só isso retrucará ele. A executiva provocará o chefe, dirá que viu uma lingerie de Guida no armário dele mesmo após o término da relação. Mas ele insistirá em dizer que a ex-noiva nunca mais deu notícias. Guida entrará no escritório toda animada, e Guerra fará de tudo para parecer seco e direto. O que é que você tem de tão importante pra me mostrar? Estou saindo para duas reuniões agora. Apressará ele. Você vai amar o que eu trouxe. Sabe que eu esqueci que tinha isso no meu celular? Comentará Dondoka. A personagem de Alessandra Negrini então, revelará uma mensagem enviada por engano pelo mau caráter. Moretti mandou uma mensagem muito suspeita pra mim no dia do seu atentado. Mandou por engano. Não era pra mim, dirá ela, antes de se colocar ao lado do empresário para mostrar o tal recado. Está vendo como eu nunca estive a favor dele contra você? Está vendo? Dirá Dondoka, antes de uma música subir e cobrir a cena. Os dois aparecerão em seguida em clima de romance, sairão juntos da empresa, mas nenhuma palavra sobre a reconciliação será dita pelos personagens. Laís e Monteiro comentam sobre a melhora de Theo. E para finalizar Bia explica a Brisa como seu organismo pode apresentar a existência de dois DNAs. Em meio à gravidez, Bia ajuda a desvendar o grande mistério da novela. A estudante cria uma teoria de que Brisa tem dois DNAs no corpo. Por isso mostrou incompatibilidade com Tonho. Para explicar o caso, ela acredita que a mocinha teve um irmão gêmeo que não vingou e o seu código genético se uniu à maranhense. Por isso, ela adquiriu uma condição conhecida como quimerismo. A teoria de Bia tem relação com a profecia da cigana e acaba comprovada após Brisa dar à luz. Outo faz um teste de DNA e é comprovado como o pai da menina. A costureira, porém, também mostra incompatibilidade com a nova criança. A partir daí, tudo fica claro. Brisa é realmente uma mulher quimera, caso raríssimo que atinge poucas pessoas no mundo. Sendo assim, o parente de sangue que salva a vida da mocinha pode ser tanto seu irmão gêmeo que não nasceu quanto sua filha que vem ao mundo. Agora só nos resta torcer para essa história não ter mais reviravoltas. Afinal, já estamos na última semana e Brisa vem sofrendo desde o começo da novela. Para não perder nenhum detalhe desta reta final, se inscreva no canal e acompanhe em primeira mão tudo o que acontece na última semana de travessia. Até mais!